Música 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 Onde você vai, Cocosa, agora? Eu vou ao mercado modelo Fazer uma filmagem Além do Bahia Pra passar na agenda cultural Vou falar de pouco coisa mais uma vez Beleza Música 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 E aí E aí Tá assim Tá escrito assim? Tá escrito dessa foto? Não Eu acho que é um arrabeiro Você deu pra uma época? Escutar espaço Escutar espaço Escutar espaço Escutar espaço Escutar espaço Escutar espaço . . . . . . . Não, 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 porque é de direito, ele cantou grave, sim, agora sim, não foi para ele. Alex, vamos conversar rápido com o nosso amigo que é ajudado. Então, Cocôza, nós somos aqui para fazer o que com o nosso amigo Alex? Estamos aqui para fazer a chamada de Cocôza, o fenômeno lá da ilha, a voz linda da seresta, que muita gente precisa conhecer. Vamos correr atrás, eu estou garimpando a ilha, região metropolitana, em busca de novo sucesso. Com certeza, vai chegando a sua vez, Cocôza. Com certeza, vamos fazer essa chamada aí, para já passar na agenda cultural. Com certeza. Convidar todos, né? E domingo, todo mundo lá em Itapajip. Itapajip, domingo, Cocôza, de volta a Salvador. Isso aí, um abraço. Muito obrigado, Carlos. Faça as coisas bem, valorize o ambiente. Só me reconhecer como um produto que não sai daqui e faz prostituição do produto. Foi matéria, tem toda a Bahia, que está lá fora, a Paneta Beg TV, a TV da Ilha. Estamos aí, firmes e fortes, tentando sobreviver nessa selva. Porque o Brasil e a Bahia, principalmente, é essa terra negra, chamada da segunda Roma Negra. Mas, infelizmente, essa Roma Negra, ela não está adequada aos nossos conceitos e aos nossos princípios. Mas a gente teme em acreditar. E é isso que eu fico fazendo. É por isso que ainda estou aqui, tentando acreditar. E vivo, e vivo, fazendo e contando história. Vale a pena, parabéns. E eu nasci para ser vencedor e é por isso que eu sou capoeira. Sou barulho. É. Como seu amigo, o Alex. As pessoas, um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu, sempre sou coisa, mesmo eu. Olha o Deus, me traz e volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o teu amor, meu amor. O que é isso aí, meu irmão? 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 O que é isso aí? 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 Olá, só alegria! E a galera do Mar Vandão que tava na ilha, a galera da Ilha do Peixão, a Rizadinha do Planeta Meg. E a galera do Mar Vandão, a Rizadinha do Mar Vandão, a Rizadinha do Mar Vandão. É isso aí, assumindo essa sensibilidade aí, que é isso aí. Parabéns, por causa. Obrigado, Planeta Meg, a TV na Ilha, a Frigado Peixão. Obrigado, gente, ó. É por aí que começa, hein, frio. Me agarra. Ah, ok. Mostrar a estrela da Ilha, hein? Vem aí, jogando em gravação. Ué. Novamente voltando para a Ilha. Novamente voltando para a Ilha. Ué. Bora, Pedro. Bora, meus amores. É o cara aí de teclado. Você é pipoca? É, é, é. Ó, você vai na frente, você vai lá na trás de você, viu? Vem aqui aí. Vamos lá. Certo? Curtiu aí. Boa noite, amigos. Cadê? Cadê cocô? Vai, roupa, vai. Com pipoca, rapaz! Eu quero uma cerveja, por favor. 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 Eu quero uma cerveja. Eu quero uma cerveja.